Olá pessoal, bom dia gente, acabei de acordar, tô me arrumando pra sair, acordei com muita alergia, quer dizer, durante a noite já tava com muita alergia porque eu sempre compro remédio, compro um ou dois vidros, mas o meu acabou e eu não comprei, gente, como quem me segue no Instagram já viu porque eu posto stories sempre que acontece algo diferente, o meu carro ele deu defeito na sexta-feira e ele sempre liga perfeitamente, ele faz assim e ligou, sempre, nunca deu falha e na sexta eu tentei uma vez e fez e não ligou, tentei de novo e não ligou na terceira nem fez nada, então eu peguei, era de manhã, fui e levei a Manuela na creche, voltei, deixei na oficina e esses caras iam lá até de tarde e não achavam, tava tudo funcionando, bateria, os filhos, tudo funcionando e ontem sábado ele tá abrindo até meio-dia, mas não ficou pronto, então hoje é domingo e provavelmente só vai ficar pronto lá pra segunda mas enfim, gente, isso me atrapalhou demais, lavou? isso me atrapalhou demais, eu ia falar com vocês umas coisas que eu vou fazer agora, que hoje é aniversário da minha mãe mas eu tô escutando, ela já acordou, então eu vou deixar pra falar com vocês na rua o que eu vou fazer e a gente vai descer agora de ônibus, tá quase na hora do ônibus, a gente vai descer porque a gente tem que ir na rua pra pegar a surpresa, o presente dela ela falou, parte pelo amor de Deus, não compra presente, não precisa, todo ano ela fala isso mas eu vou lá na rua, tem uma surpresa que já tá aqui gente, eu vou falar na rua, porque senão eu vou escutar gente, tô descendo aqui a minha rua porque lá em casa é ponto de ônibus sendo que eu tenho medo de eu ficar lá, minha mãe subir e me ver, eu não quero que ela me veja hoje ainda ainda é cedo, gente, então eu tô indo pra rua com a Rebequinha e na verdade, o presente eu já comprei, eu esqueci foi de comprar esqueci não, não encontrei no dia, embalagem no dia, eu tava meio apressada que foi o dia que o carro deu defeito, né? e aí eu não comprei embalagem e eu queria comprar também, sei lá, assim, alguma torta, alguma coisa pra fazer uma surpresa mais legal aí eu vou ver o que eu vou comprar gente, estamos no ônibus já eu e Rebequinha com muita alergia ainda, eu vou ver se eu compro meu antialete assim que eu chegar ali no centro e já tenho mais ou menos uma noção do que eu vou comprar de surpresa, de tomar torta, sabe? além do presente hoje tá um dia lindo, bastante sol preciso muito do meu antialético, gente ai gente, gostei de abrir a câmera pra mostrar pra vocês lá na frente tem um ônibus todo decorado, cheio de criança e muita gente de bicicleta seguindo o ônibus olha que legal hoje é domingo, gente que legal eu tô esperando o shopping abrir eu acho que é às 10 horas ainda não tá na hora minha bateria é quase acabando, gente a pessoa vem pra rua filmar dizendo que tá sem bateria gente, minha bateria não vai aguentar a gravação então eu vou ter que ir fazer as coisas aqui mostrar o resto da preparação pra vocês em casa é o jeito ontem eu dormi eu tava muito, 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 muito cansada então eu dormi e não botei o celular pra carregar e nem pra trazer um carregador portátil eu não trouxe, porque eu tenho, né? eu tenho dois carregadores portátil mas não trouxe você não viu ali o lixeiro? não vi, mas a mamãe tava filmando a Rebeca me mostrou na lixeira que eu tava com papel na mão pra jogar fora então a gente vai continuar aqui esperando o shopping abrir tem várias farmácias aqui perto pra eu comprar um antialérgico mas aqui perto estão todas fechadas tem mais aberta e mais lá pra frente e agora eu vou poupar a minha bateria que eu já não tenho mesmo tá bom, gente? beijo cheguei em casa agora tava sem bateria no celular liguei o celular tá cheio de ligação perdida da minha mãe ainda é de manhã e aí eu comprei o presente comprei uma torta eu quero ajeitar aqui, ó só que eu quero chamar aqui gente, eu sou muito sem jeito pra essas coisas então releva e o celular tem que ficar enfiado na tomada peraí, gente, que eu vou botar ele no outro canto tô correndo, gente poxa, eu queria ter filmado tanta coisa pra você ir lá na rua mas eu fiquei sem bateria mas também a gente andou muito, gente já tava dependendo de fazer algumas coisas no shopping e eu pensei que só pra abrir às 10 só duas horas da tarde não tem nem como comprei uma torta e tem um outro presente do grupo das rubis que eu vou terminar de preparar pra depois dar ela, né? que eu das rubis eu vou gravar vou começar a gravar pro canal da minha mãe essa aqui é pro meu acho que ela vai adorar o presente, gente olha vocês ainda não viram o que é, mas ela vai não será que a minha irmã tá aí? firmou bem, eu não sei se ela tá aí já como eu disse, gente, tô sem casa ainda foi isso que a minha atrapalhou toda ontem e hoje comprei uma torta linda que eu espero tenha chegado inteira olha que linda de morango, gente e aí eu também quero levar minha mãe pra almoçar fora antes que o pessoal diga a tarde você podia ter feito assim, ou assado ou lá, não gostei, ou lá, não sei o que gente, eu sou péssima entende isso? eu sou péssima pra esse tipo de coisa eu sou muito péssima eu sou pouco péssima, não então vou chamar minha mãe agora mãe vem cá em cima o Maru tava lá embaixo com ela saiu eu e o Rebeca eu nem dei feliz aniversário eu nem vi ela hoje ainda ai, eu tinha que ver o negócio na rua minha mãe tá falando que vai fazer o miojo de Nino meu Deus, no dia do aniversário com meu miojo ai, eu vou virar a câmera pra cá onde ela chega pra gente ver a reação dela ai é porque tá no carregador, gente carregador não deixa a câmera virar ai, eu vou virar a câmera muito bom, não sei o meu ai, eu vou virar a câmera ai, eu vou virar a câmera ai, eu vou virar a câmera é, eu vou virar a câmera obrigado, minha filha olha que maman gostou olha que maman gostou olha que maman gostou que a gente comprou a gente comprou gente, eu não precisava ficar gastando, Paty a gente tinha que comprar eu vou virar a câmera deixa eu abrir pra você não, deixa que eu abrir deixa que eu abrir pra ela porque ela não sabe eu não sabe não, eu não sei não, não fala que eu não sei olha que maman gostou meu Deus do seu não falei pra você, Paty, você não vai gastar dinheiro não falei pra você, Paty, você não vai gastar dinheiro tá, mas agora eu cheio de comer eu vou virar a câmera deixa eu ver Ah meu Deus, pera aí Nica Que bonito E aí, a vida é linda E aí Olha o que é Vira a caixa Vira a caixa Não, ela é assim Que coisa linda Olha meus amores Que coisa linda que eu ganhei Paty, que coisa chique Nossa mãe Isso é cristaleira Bruxelas É bachelas Isso aqui é tipo uma boleira Olha esse detalhe aqui Ai que lindo Vou tirar daqui Vou tirar daqui pra vocês verem melhor Que lindo, Paty Meu Deus do céu Que bom que você gostou Teve uma vez que ela era pequenininha Ai a Paty foi na loja Escolheu um presente pra mim Né, meu marido Deu dinheiro nela Pra ela escolher o presente pra mim Não tem esse joguinho De pirex O joguinho de pirex É de sobremesa De louça Que era azul Que tinha Duralex azul Branquinho Ah, eu já lembrei Ela comprou um Ela era pequena Não sabia que era conjunto Ela comprou um só Ela comprou um daqueles Ela me levou a sobremesa Assim, ó Ela foi lá e comprou um Foi lá e comprou um Aí eu pensei O que eu vou fazer com esse um Ou eu compro Ou eu compro o restante do jogo Um Ela foi lá e comprou Agora Ela acertou nessa boleira aí Ela acertou de mão cheia Parabéns 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 Vamos Vem caderno Parabéns pra você Dessa data querida Vem cá Vem cá É pra vovó Um, dois, três E Parabéns pra você Dessa data querida Muitas felicidades Muitos anos Vem te dar Parabéns pra você Dessa data querida Muitas felicidades Muitas felicidades É liga 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 Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Eu quero contar um negócio pra vocês A Manoela acordou hoje de manhã Eu escuta essa Nem ela sabe Que a Manoela dormiu comigo lá embaixo Então a Manoela acordou cedinho A Manoela pegou e falou assim Ó Abriu o olhinho Ei není O que a vovó tá contando pra eles Abriu o olhinho e falou assim Feliz aniversário vovó Hoje é dia do seu aniversário Me deu um beijo Me deu um abraço E levantou Quando nós dormimos no som da sala Que tá muito calor Então Pegou Ela levantou Foi lá pra cozinha Falando que ia fazer o café da manhã Eu não podia deixar ela mexer Que ela ia querer ligar fogão Ela ia querer mexer nas coisas Eu vou dar o primeiro bolo Um partido pra vocês Obrigada minha menina Obrigada Obrigada Agora eu vou partir pra mim Gente eu vou parando por aqui então Pra gente curtir aqui agora E eu volto mostrando a gente almoçando lá na rua Tá gostoso mãe? Que delícia Comprou de morango Nossa senhora Que torta Que torta grande Então manda um beijo pro pessoal E a gente volta daqui a pouco Beijo Até a próxima